Obrigada pastor Deixa ver o sonho Canta comigo Quem disse pra você Que você não vai conseguir Quem disse pra você Que você não vai conseguir Não conheço o teu Deus Não conheço o teu Deus Não conheço o teu Deus Ele entra em ação E prova pra nós Que nós somos campeões Vencedores Ele te estende a mão Ele te estende a mão Ele é fiel É só você clamar É só você chorar É só você pedir Que a atenção vai chegar Se Ele prometeu Você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade Não tem peda a mão Não tem inimigo O teu Deus O Deus é grande Repreende quando Ele é fiel 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 Obrigada Senhor Ele é fiel Quem disse pra você Ele é fiel Não tem tempestade Não tem vendal Não tem inimigo Nem me escubar O teu Deus Ele é fiel Repreende todo o mal É só você clamar, é só você chorar É só você pedir que a bênção vai chegar Se Ele prometeu, você pode ser Vai te abençoar Não tem tempestade, não tem pentaval Não tem inimigo, nem mestrual O teu Deus é grande Repreende todo o mal Repreende todo o mal Aleluia Aleluia Ele é vivo Ele é vivo Eu quero cantar com vocês Essa canção Maravilhosa De pé comigo Seis anos de carreira completados Para a honra e glória de Jesus Cante assim Deus Deus Minhas forças acabaram Oh Deus Tudo ficou contra mim Quero ouvir Deus Fiquei sozinha chorando Deus Parece até que é o fim Meu coração sofre tanto Eu preciso vencer Vem vencer Vem enxugar meu pranto Meu coração sofre tanto Eu preciso vencer Vem enxugar meu E aí Só mais uma lágrima 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 E aí O que você faz Socorro Senhor Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Pra chorar Obrigada Pobre Deus Tudo isso está acontecendo Por causa de você Obrigada Senhor Clame ao Jesus Clame ao Jesus Ele pode te escutar Nessa noite Ele está aqui Deus Tu bem sabes o que sinto Vem Aliviar minha dor Vem Se estou sendo provada Mas Meu pranto agora secou Meu coração sofre tanto Eu preciso vencer Vem enxugar meu pranto Meu coração sofre tanto Eu preciso vencer Vem enxugar Todos juntos agora Só mais uma lágrima Declare na sua vida Só mais uma lágrima Tenho pra chorar Eu quero ouvir vocês Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima É forte esta luta É como a fúria do vento Vem Me socorra É que a sua mão lá em cima Ao invés de socorro Senhor Socorro Senhor Só mais uma lágrima Tenho Pra chorar Declare mais forte Só mais uma lágrima Tenho Coralinho Pra quê? Pra chorar Você sabe sim É madrugada E outra vez E outra vez Você perdeu o sono Final da estrada Desabaram tantos planos Tantos sonhos As lutas são demais No teu rosto Vejo lágrimas Rolarem Quero ouvir Mas filho Não desista De lutar Por quê? Quero ouvir Eu sempre te amei Eu sempre te amei E andar sozinho Nunca te deixei Nos teus braços Eu te carreguei Por isso filho meu Não pare a chorar Por quê? As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar E eu que te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos Você vai descansar Descansa no Senhor Eu sempre te amei E andar sozinho Nunca te deixei Nos teus braços Eu te carreguei Por isso filho meu Não pare a chorar Cante bem forte assim As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Fui eu que te escolhi Fui eu que te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos E nas minhas mãos Você vai descansar Você vai descansar E nas minhas mãos E nas minhas mãos Você vai descansar Eu te escolhi 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 Obrigado.